O que é isso? Ihhh! Esse lindo reino que tá fazendo aqui na cidade Desde que a Matriete mandou o café sem a barra Tá passando o café de dançado Pode ser, pode ser, pode ser Ihhh! Tira a mão, tira a mão, tira a mão Tira a mão Vamos ao Pogê, Pogê Vamos ao Pogê, Pogê